O homem que vem lá traz na bolsa um pequeno tesouro. Devagar, no meio da praça, semeia o que poucos se habilitam a esperar verdar frutos. Cícero é uma espécie de jardineiro. Ele planta conhecimento. Eu sempre achei que o livro devia estar perto das pessoas, né? E a ideia foi sair de um discurso para colocar as coisas na prática. Eu sempre trabalhei com livros lá no Espaço de Travócio São Francisco, onde nós já temos um sebo que qualquer livro custa cinco reais, uma forma de democratizar a leitura, de colocar o livro acessível às pessoas de todos os lugares, de todos os bairros. Porque eu acho que o livro é uma fonte inesgotável de conhecimento, é uma forma de você ter ascensão social, é uma forma de você rever o mundo, ver o mundo, e ter uma ideia mais complexa das coisas que estão acontecendo à sua volta. Então essa ideia surgiu exatamente nisso, porque o livro é caro no Brasil, as pessoas estão lendo pouco, quatro livros em média por ano, então surgiu dessa ideia, eu digo, ah, eu preciso fazer alguma coisa para democratizar a leitura. Levar a leitura para quem não esperava cruzar no meio da rua ou na praça, com a liberdade que só um livro pode oferecer. O projeto Livro Livre, Leve Ler, é um projeto que nós distribuímos gratuitamente a cada edição, dez livros. Essa primeira edição está terminando, já é o oitavo livro que nós entregamos, aqui na Praça Pedro II, tem mais dois lugares para nós colocarmos o livro, e vamos começar a segunda edição, que é no mês de março, quer dizer, queremos chegar até o final do ano com 110 livros, entregues gratuitamente para as pessoas que não têm acesso ao livro e à leitura. Cícero quer inspirar leitores e despertar um gosto especial nas pessoas, que sua pequena iniciativa possa abrir muitos caminhos. Esperemos alguém que esteja ouvindo, vendo a gente aqui pela TV Antalha, que ache esse projeto interessante, nos ajude, porque eu saio como um andarelo, distribuindo livros pela cidade. E o nosso projeto mais futuro, vamos sair do centro da cidade e vamos percorrer os bairros mais longínquos de Teresina. O que me deixa mais feliz é ver as pessoas felizes, as pessoas pegando um livro, um livro que querem, um livro que gostam de um escritor, entendeu, de literatura nacional, e diz, meu Deus do céu, esse livro fazia tempo que eu procurava e está aqui, de graça para mim. Às vezes nem acredito porque é de graça, e as pessoas hoje quase não dão nada de graça, né, quer dizer, eu acho que esse é o grande mérito, entendeu, do projeto.